Olha lá, veja bem, agora temos um suspeito aqui de cometer um grave erro em uma stream e ele fica comentando, fazendo coisas, o quê? E vai pôr no ar agora aqui na tela? Vamos ver a barbaridade que esse cara fez, olha isso aqui na tela. Olha pra cima. Como é que eu caio nessas, cara? Como é que eu caio, cara? Olha a cara no milhão. Vai se fuder. Olha só. Olha pra cima. Ainda fala aí essas coisas. Essa não vai valer a... A chanteia, o FBI não liga, tá ligado? Bina aí, cara. Olha só. Ganhei o respeito por causa disso. Que cara de pau. Esse cara me ia ser preso. Olha só. Tem que se ferrar um cobo acudei, rapaz. Meu Deus, vamos se livrar dessa coisa.